Música Jornalista e psicólogo diplomado pela Escola Nacional de Administração Francesa e doutor em Direito, ele tornou-se uma sumidade da gastronomia mundial. Na área de comunicação, foi diretor-geral da Rádio Televisão Espanhola, de 1976 a 1977. Diretor do Instituto de Opinião Pública, fundador do Diário Gratuito à Hora, e em 1978 passou a exercer a presidência da Coordenadoria das Associações Profissionais da Comunicação Social. Também foi assessor direto do presidente espanhol Adolfo Soares e presidente da Fundes, a Fundação de Estudos Sociológicos. Nascido em San Sebastián, na Espanha, em 12 de setembro de 1935, é um dos principais responsáveis por transformar a gastronomia espanhola numa das mais prestigiadas do mundo. Membro do Conselho de Honra da Escola Internacional de Cozinha de Valladolid desde 2010, é presidente da Real Academia de Gastronomia, da Academia Ibero-Americana de Gastronomia e presidente de honra da Academia Internacional de Gastronomia, com sede em Paris. Autor de vários livros sobre o tema, recebeu em 2016 uma homenagem especial da Federación de Cocineiros e Reposteiros de Espanha. Rafael Anson é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Arnaldo Lourençato, editor de gastronomia da revista Veja São Paulo, Janaína Rueda, chefe do bar da Dona Onça, Rosa Moraes, diretora de gastronomia da rede de universidades Laureate, Ricardo Castilho, diretor editorial da revista Prazeres da Mesa, e Silvio do Amaral Rocha Filho, advogado e presidente da Academia Brasileira de Gastronomia. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Rafael Anson, muito obrigado pela aceitação do convite para estar hoje aqui no meio da Roda Viva, satisfazendo a curiosidade dos telespectadores brasileiros. Eu começo perguntando o seguinte, durante muitos anos, até recentemente, a cozinha francesa era considerada a melhor e a mais inovadora do mundo. Ela já foi superada pela cozinha espanhola? Por suposto, França crea a gastronomia, não só a cozinha. E durante 150 anos, tem o monopolio, prácticamente, do que era a alta cozinha e, depois, na lua e a cuisine. O que se plantea nos anos 90, é non sustituir a França por outro país, sino complementar a França con un conceito novo, que é a cozinha da liberdade. Esa é a gran aportación que se genera nos anos 90. De forma que cada cocinero pode crear a súa própria cozinha. Não tem que fazer a de nossas mãos, as abuelas e as minhas abuelas ou a alta cozinha francesa, pode fazer a súa cozinha. E assim nasce a cozinha creativa, a cozinha da inovación, que é a que conseguiu, em só 20 anos, que, nesses momentos, todas as generações, todos os que habitam no planeta, tenham umas possibilidades gastronômicas que antes não tinham. Rosa Moraes, abre a roda. Olá, boa noite. Eu queria saber que, hoje em dia, muitos jovens querem seguir a carreira de cozinheiros, de chefes. E é um fenômeno, hoje, as escolas de gastronomia, as faculdades de gastronomia nunca tiveram tanta procura. Por exemplo, parece que, no Peru, os meninos querem mais estudar gastronomia do que serem jogadores de futebol, por exemplo. Talvez, né? Se os brasileiros, não sei, mas, enfim. Qual o conselho que você daria? O que é um jovem que aspira a ser um cozinheiro? O que ele precisa? Qual o grande skill que ele deveria ter? Como qualquer artista, tem que ter capacidade. O que acontece é que, depois, tem que conhecer muito a técnica, como acontece um pintor, um escultor. E, depois, realmente, ser capaz de algo, que é o que aprendeu Ferraro em seu dia, perguntou a alguém, que é criar. E lhe disse, não copiar. Bueno, que não copien, que creen. Que sean capaces de tratar de fazer a sua própria cocina. Que non tem que ser estrambótica, ni snob. Non, non. Se pode ser a cocina tradicional, pero actualizada, modernizada, adaptada ao tempo actual. Por tanto, primeiro, que aprendan todo o que precisa saber un bom cozinheiro. E, segundo lugar, que se inspiren, que vean o que se está facendo no mundo, no mundo global, e, depois, realmente, que sean capaces de trabajar, de tener un taller, de encerrarse, de no tratar cada día de inventar un plato, Fernanda Díaz tardava seis meses en crear los 30, 40 platos que servía durante los otros seis meses. Arnaldo Lorenzato. Boa noite. O senhor vem aqui para propor uma novidade que é um ano gastronômico. São Paulo seria essa capital gastronômica a partir de 2018. Eu queria entender um pouquinho como foi essa situação da proposta da Academia Ibero-Americana de Gastronomia na Argentina, em Buenos Aires, onde está ocorrendo esse ano, e como o senhor acredita que será a adesão dos restaurantes e outras entidades, escolas, enfim, ligadas à gastronomia aqui em São Paulo. A Academia Ibero-Americana de Gastronomia se cria hace sete anos com México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Perú, Portugal e Espanha. Luego se han ido incorporando Panamá, República Dominicana, Uruguai, etc. E até cinco pensamos que para poner de relieve que Iberoamérica tiene la mejor oferta gastronómica global del mundo, era bueno como ocurre com os Juegos Olímpicos, en lugar de esperar cuatro anos, que cada ano unha cidade fuera o escenario, o escaparate que diera a conocer ao resto do mundo e tamén a Iberoamérica a enorme calidad que tiene a gastronomía iberoamericana. E, por tanto, o que hemos planteado é a posibilidade de que sean cidades de diferentes países, primeiro foi Córdoba en España, luego Guanajuato en México, este ano ha sido e está sendo Buenos Aires, el ano que viene São Paulo, el 19 será Miami e el 20 será Madrid. Por tanto, qual é a idea? A idea é que realmente durante todo o ano que viene a gente que venga a São Paulo tenga a posibilidade de conocer tanto a materia prima, que é o máis importante, os alimentos, os produtos, as bebidas que se generan en toda Iberoamérica e en España e Portugal, e tamén as recetas tradicionales das madres, abuelas e bisabuelas iberoamericanas que han creado auténticas obras maestras da cocina universal, do arte universal durante un montón de tempo. E, por tanto, é evidente que os profesionales o que teñen que hacer é participar en ese proxecto, conseguir que a gente que venga, además de tomar os platos de comida brasileña, de cocina brasileña, de cocina adutor ou de outros países, tamén tengan a posibilidade de conocer o que se está haciendo nos diferentes países de Iberoamérica. E, logo, abrirá unha serie de proxectos singulares, que logo falaremos de alguno deles, de forma que, realmente, São Paulo seja, durante todo o ano de 2018, o destino e o lugar, o escenario máis importante do mundo gastronómicamente hablando. Ricardo Castillo. Boa noite. Sem dúvida, um dos grandes nomes desta revolução que aconteceu na culinária da Espanha foi Ferran Adrià. Quando ele fechou o El Bullio, o senhor declarou que isto abriría oportunidades para outros chefes, para jovens cozinheiros. Isto, de fato, aconteceu? Absolutamente. Bien, é verdade que Ferran Adrià nunca pretendía que a nadie le copiara, cosa que, aparte de tudo, era imposible. Lo que pretendía é que a gente hiciera lo que hizo ele, que é que, cando se enterou de que querer era non copiar, volviu ao Bulli, quemou unha serie de libros que tenía, sobre todo alguno de Michel Guarnari, de los de la Nouvelle Cuisine daquela época, se metió en su despacho, digamos, en su taller, e se dedicou a pensar que podía hacer, que é o que hizo fundamentalmente. Por exemplo, añadir un terceiro placer a gastronomía. Para França, el placer era del olfato e del gusto, que é o sabor, aromas e sabores e gustos. E ele adicionou a textura e a temperatura e, portanto, o tacto. Agora, gracias a em parte a Ferran Adrià e, despues, a todos os demais artistas da cocina, a gastronomía e a cocina é a única actividade cultural que satisfaz os cinco sentidos. Non hai ninguna actividade cultural que satisfaz máis de dois, a gastronomía aos cinco. A vista. Os platos actuales emplatados son bodegones do siglo XXI. Dá pena estropear. Son auténticas obras de arte cada unha dos platos. O olfato e o gusto, como sempre. O tacto, a través da textura e a temperatura e o oído, porque, en torno a iso, é necesario falar e, portanto, escuchar. O el bullying non faz falta? Non, non, non. Non, como Picasso non faz falta. Non, que viva eternamente o que genera un movimento. O importante é que se puso en marcha algo que máis que era adelantar unha cosa. Todo o mundo me dice isto é unha burbuja. É imposible. Os espacios de libertad nunca generan burbujas. O que surgen son, eu faco o libro que se chama A cocina da libertad, digo, o Big Bang da gastronomía no siglo XXI. Han aparecido moitas estrelas. O sol era o ferrán. Seguirán aparecendo estrelas distintas. Outras serán fugaces, desaparecerán. Pero o firmamento da libertad na cocina Janaína Rueda. Olá, seu Rafael. Um prazer tê-lo aqui no Brasil. Sabe que o Brasil ele é um país que foi muito marcado pela economia colonial lá atrás, no passado. E pelas extrações das nossas riquezas, pelas grandes explorações, hoje o Brasil atual, ele é um Brasil que acordou, despertou para as suas riquezas, para as suas diversidades, para os seus ideais e para uma nova revolução da nossa cozinha. Eu quero entender um pouco o que a Ibero-americana, como que ela vai vincular esse novo cozinheiro, esse novo olhar, esse novo momento da gastronomia, esses jovens que estão muito, provavelmente, até nas periferias de São Paulo, nas zonas centrais, que nem são divulgados pelos guias ou até pelas revistas conceituadas de São Paulo. Como é que você vai fazer essa intervenção de conhecer esse novo olhar da gastronomia atual aqui no Brasil e em São Paulo? Vamos a fazer o mesmo que han feito todas as bellas artes. O que han feito para que conozcas os pintores? Fazer exposiciones, sacá-los nos meios de comunicación, falar deles, dar a sensação de que o público os conozca. Quando eu falo da capitalidade ibero-americana, da cultura gastronómica e não da cozinha, a cultura gastronómica é muito mais que a cozinha, é uma forma de comer, é uma forma de viver e isso é o que lhe dá homogeneidade ao mundo ibero-americano. Nós nos comemos de uma determinada maneira, entendemos que a comida é um acto social, o importante não é só o placer ou a saúde, também compartilhar, a solidariedade, é a essência da cultura gastronómica de ibero-americana. Que é o que vamos fazer no escenario do ano que vem em São Paulo? Naturalmente, que a gente tenha a capacidade de conhecer todo o que vale a pena que se está fazendo em São Paulo, que se faz no Brasil e que se faz no conjunto dos países ibero-americanos. E tome consciência quando tenha que decidir um destino turístico, que se vem em Ibero-América, aparte de ter as belezas naturais mais importantes, conhecer uma cultura, uma literatura, uma história única, ademais, vai ter a oportunidade de comer muito bem e de desfrutar comendo. Silvio D'Amarau, Rocha Filho. Rafael, bem-vindo ao Brasil. Boa noite. Eu acho que os telespectadores precisam saber o que é realmente gastronomia. Quando a gente entra, às vezes, num restaurante, aqui em São Paulo, no exterior, muitas vezes, a gente vê escrito praticamos alta gastronomia, o que eu realmente não sei o que é. E não sei o que é, porque isso pressupõe uma baixa gastronomia, que eu sei menos ainda o que é. O restaurante, o que faz? Ele pega a matéria-prima e ele a restaura, sem afrontar a essência, a integridade daquela matéria-prima que ele recebeu. e daí ele entrega essa matéria-prima ao consumidor. Se ele alterar a matéria-prima, ele não é um restaurante, ele é um transformador. Muito bem, não há em qualquer língua duas palavras diferentes que designem o mesmo objeto. portanto, o que é o cozinheiro? O que é a cozinha? O que é o gastrônomo? O que é a gastronomia? Bom, eu separaria. O que é a cozinha, que é uma capacidade criativa, talvez a que dê o lugar a que o ser humano seja o que é. Primeiro, nos dedicamos, em lugar de os outros mamíferos, a criar alimentos, essa é a grande inovação, mas depois a coziná-los. Mas não se cozinavam para que estiverem bons, se cozinavam para fazer os masticables, porque estavam moi duros e non se podían comer, digeribles, porque crudos non se podían digerir, e palatables, porque eran tan asquerosos que non apotecían comérselos. Para que aparezca o placer na cozinha, pasan siglos, moitos, millóns de anos. E o que ocorre é que normalmente nas cozinas tradicionais o que facían era preparar o que tenían ao redor para que estivéssemos e nos pudéssemos comer. E o que genera a França, sobretudo na Belle Époque, é a alta cozinha, é a capacidade de que a cozinha transforme os alimentos de forma que generen placer como a pintura, a música, a escultura ou a arquitectura. Esa é unha parte. Por tanto, a cozinha creativa e inovadora a actuar tamén é a alta cozinha. En o fondo, é o Fórmula 1 dos coches, isto é o Fórmula 1 da cozinha. Nadie teña un Fórmula 1, pero todos os coches son mellores e máis baratos grazas ao Fórmula 1. E grazas á alta cozinha, as demais cocinas son mellores e máis asequibles. Isto é unha parte. Que é a diferencia que tamén surge nos anos 90? A gastronomía para a França era o placer, era o aspecto lúdico, o placer sensorial dunos cuantos privilegiados que teníamos a oportunidade, todos eu, de comer ben. Que é a gastronomía actual? Unha das actividades máis importantes do ser humano. É unha actividade saludable, o que máis influye na calidad de vida é a saúde e o que máis influye na saúde é a alimentación. O que máis é que a alimentación non é só a nutrición. Non se trata de comer o que debemos aunque non nos guste, se trata de comer o que debemos porque nos gusta e non ao revés. Por tanto, saúde e placer. Segundo lugar, é a súa actividade solidária. A máis importante, é que acabar con o hambre, con a máis nutrición e é que conseguir que todo o mundo disfrute comendo e coma en compañía. Con unha bandeja delante nun televisor, aunque o que este dentro do 8 de Ferran Adrián non se come ben. É que comer en compañía, é que compartir. Tiene que ser sostenible porque é verdade que hai que tratar de mantener moitas cosas no mundo pero sobre todo que seamos capaces de seguir creando alimentos porque se desaparecen os alimentos desaparecemos. E por último, satisfactoria. E satisfactoria en o sentido de que os sentidos se educan. É que educar a vista para as artes plásticas, o ouro para a música. Por que non educamos o gusto, o tacto e o olfato para disfrutar comiendo con lo que nos debemos comer, con lo que sea saludable e con lo que nos permita comer en compañía. Esa es la gran diferencia. Hemos pasado de un concepto de gastronomía puramente lúdico a un concepto de gastronomía saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria. Creo que la palabra satisfactoria en brasileño no es la adecuada. Roda aberta. Não, não é exatamente satisfatório no Brasil quer dizer medíocre, mediano. Em brasileiro... Satisfaz. Satisfatório satisfaz. É aquilo que satisfaz, meramente satisfaz. Mas na acepção que o Rafael dá, o termo que melhor me ocorre aqui é prazeroso. Isso. Porque o satisfatório realmente satisfaz. Mas satisfaz a pessoas que são medianas. A gente diz como é que foi? Foi satisfatório. Ou seja, não me despertó, não me entusiasmou, não me causou admiração. E o satisfatório em espanhol traz tudo isso. Me admira, etc. Aliás, todas as actividades culturais se hacen para satisfacer sentido. La música se satisfaz o oído. Se não tiver o oído, por que hacemos música? La pintura se satisfaz la vista. La gastronomía tem que satisfacer o sentido. E nesse sentido é satisfactório. Vamos a dizer, para que não se confunda em brasileiro, que é o que gera placer. E, por tanto, seria saudável, solidária, sostenível e placentera. Aliás, Rafael, o senhor viveu os rigores do pós-guerra, escassez, carencias. Como é que o senhor educou o seu paladar se não havia alimento? Pois, a verdade é que eu acho que aprendi equivocándome. Eu recuerdo que eu comecei a trabalhar muito pequeno e quando consegui ter um pouco mais de dinheiro que a minha mãe me deixava, porque eu o levava o dinheiro a casa, como se fazia então, se me ocorreu comprar uma docena de ostras e uma botella de Vegas Sicília. E pensei que o Vegas Sicília era o peor vinho do mundo. Então, nesse momento, me dei conta que o que tem que fazer é aprender. E, por tanto, a partir de aí, com o pouco que se podia fazer naquela época, traté pouco a pouco de tentar educar meus sentidos. de alguma maneira, o mais importante é distinguir sabores e texturas dos alimentos, mais que o que fazem os cozinheiros. Nenhum cozinheiro será capaz de fazer um mango ou um melocotão. Nunca. Eu, quando acabava de comer o bulle e 40 platos ou 50 platos, me ia com um melocotão na cocina e lhe dizia a Ferran, quando hagas um sabor como este, serás um bom cozinheiro. Roda aberta. Pergunte. Nesta jornada por São Paulo, que platos e restaurantes então me impressionaram? Acabo de escrever um artículo que mandarei porque estive dois dias, em agosto, em São Paulo, e fiz quatro das melhores comidas que eu fiz na minha vida. E, por tanto, as quatro, em dois dias, que já tem mérito. E, por tanto, descobri a Don Alex Atal, eu conheço muito dos 50 bays desde o primeiro ano que nos conhecemos em Londres, que é um dos melhores lugares do mundo, em todo, em estenografia, em serviço, em creatividade, em alimentos que não existem mais que aqui, que vêm do Amazonas e que vêm de lugares que se mantêm absolutamente naturales, silvestres, sem adicionamentos, nem colorantes, nem conservantes. Estive em Maní, que agora eu acho que falta um dos dois componentes que tinha e, por tanto, se segue sendo um sitio admirable e estupendo. E, por tanto, estive em um sitio que eu volto hoje que se chama Santa Colomba, Santo Colomba, em vez de Santa Colomba, Santo Colomba, que me encanta, que é mais italiano, mas é um italiano moderno, muito adaptado aos produtos de aqui. E, por tanto, estive em um sitio nas afueras, no caminho do aeroporto, na esquina de, não me lembro o exacto... que também me gusta muito. Que platos me gusta mais? Eu diria que o que mais recuerdo aqui são, digamos, produtos especiales, alimentos distintos, incluso aromas, condimentos. É muito difícil encontrar uma variedade de matéria prima como a que há no Brasil. Por tanto, eu acho que o mais importante da oferta global de um país é a matéria prima, depois, naturalmente, as receitas tradicionais, e depois a cocina criativa, que tem o valor da Fórmula 1, que é mais mediática, não é que seja melhor, sai mais nos medios. É mais difícil falar de um gazpacho, é mais fácil falar de um aire de zanahoria. Rafael, eu escrevo sobre gastronomia há 25 anos, exatamente, completei esse ano. E neste período, o que eu mais vi foi a ascensão da profissão de cozinheiro. Ela se tornou glamurosa, não era por aqui, ela não tinha o peso que tinha na França, enfim, em outros países. Por outro lado, existe um trabalho que é muito duro e é muito sério, é muito desgastante. Então, você declara em algum momento que a arte de comer é a indústria da felicidade. como unir esta ideia de ser um artista que consegue pagar as suas contas e ter um trabalho muito duro que te impede de estar com a família no Natal, no Ano Novo, enfim, em datas muito especiais, até em grandes comemorações. Como que é isso? Porque se glamourizou demais uma profissão que tem uma dureza. Bom, temos convertido os cocineros que eram artesanos em artistas e se são bons são artistas de éxito, artistas de éxito mediático e de éxito econômico. E essa é a grande diferença. Antes, por bem que unha unha gazpacho ou uma filloada ou um lenguado menier, não passava a história nem saía dos periódicos. Agora, cando faz um aire de zanahoria, sai do periódico, sai do New York Times, na portada do Dominical, nada menos. Essa é a diferença. Então, a ilusão de gente, como dizia antes Rosa, quase lhes interessa mais ser Fran, Adria, que Messi ou os padres ou que Neymar. Por quê? Porque é uma actividade artística, é uma actividade cultural, não é simplesmente um trabalho artesanal. E, por tanto, que é o que vai ocorrer no futuro? Cada vez vai haver mais pessoas dedicadas a adicionar valor ao hecho gastronômico. Um valor que não tem que ser só de sabores, não é só o que te ponen no plato. As novas tendências são muito de escenografia. Mas é igual com a ópera. A mí agora não me dizem que vai a uma ópera porque seja o Rossini ou porque canta o próximo domingo. Me dizem porque a escenografia e o montagem é de um personagem que fez algo original e algo distinto. Está ocorrendo igual com a gastronomia. Uno vai a um restaurante a disfrutar, a pasá-lo bem, a ter uma experiência. Eu digo sempre que antes ibas a um restaurante a ver se estava bom ou mal. Agora vai com curiosidade, te surpreende e te emociona. Isso é o novo, isso é o importante, isso é o singular. Mas isso é poesia, não é o trabalho duro. Eu estou lhe perguntando uma outra coisa. A gente não pode dissociar que a pessoa vai trabalhar muito e a gente está vendendo hoje um produto que é a gastronomia como uma festa constante. Ela exige muito esforço, exige uma equipe afinada. Você está falando também da relação do prazer do cliente. Como fica essa história do trabalho mesmo? Acho que deve, assim como tem poucos mestres e como tem poucos Neymar's, a gente vai ter muita gente se perdendo nesse caminho. Que mensagem a gente pode dar? Se você se queixar do trabalho, eu vou pedir para te transferir. Jamais. Eu, jamais. Eu sou muito feliz. Alguém, eu digo, afirmo aqui em público que eu tenho a melhor profissão do mundo, Augusto. Muito feliz com ser crítico que eu tenho a melhor profissão do restaurante. Dois coisas distintas. Decia Picasso que o importante da inspiração é que tenha que ir trabalhando. Bom, com um cozinheiro ocorre o mesmo. É verdade. Não é somente o trabalho do que prepara o restaurante. Está todo o dia com a cozinha na cabeça. Essa é a forma de que seja um artista e um criador. Por tanto, essa parte a mim me preocupa menos. Me preocupa mais a gente que não tem esse êxito. Porque essa compensa o êxito. E já pode ser um músico, um cantante de ópera está todo o dia com seu trabalho. Que é o que eu creo que vai ocorrer nesses restaurantes de alta cocina? Não pode haver dois turnos. A gente não pode estar efectivamente 12 ou 14 horas trabalhando. É impossível. E com um público... Realmente, abrir um restaurante é como uma obra de teatro. Cada vez que se levanta o telão, cambia. E na cocina acontece exatamente igual. Por tanto, é verdade que terá que ir evolucionando os horários, as dedicações e os tempos. Mas o artista, ele não preocupa nada dedicar as 24 horas à sua atividade artística, que é o que lhe compensa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Rafael Anson, presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Rafael Anson, presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia. Rafael, no Brasil, nós costumamos dizer que o que dá ressaca é a companhia. dependendo da pessoa que está na mesa, passaremos mal no dia seguinte. Agora você diz que comer sozinha é comer mal e que a comida tem que ser comida em companhia de alguém. Alguém interessante, é isso? Eu penso que o fato de comer é interessante. Realmente, a cozinha era o lugar onde se generaban as relaxiones sociais. A família, o hogar, é onde se cocinaba e se comía. O hogar era a cozinha. E agora hai menos família porque allá non cocinan e comen juntos. É un gran problema do mundo actual. Talvez un dos problemas máis importantes. É a dizer, non hai unha capacidade de transmitir ás novas generaciónes as experiencias e os valores dos anteriores que se transmitían comendo aos filhos e, sobre todo, aos filhos pequenos. En cualquier caso, a posibilidade de disfrutar de algo en soledade non vai con o ser humano. De Aristóteles, que o ser humano é o seu ser social e teña razón. O facemos todo, todo, pensando nos demais. En a pareja, nos filhos. E, talvez, unha das coisas máis importantes e iso me recuerda moito a unha canción de Roberto Carlos que fez algo así como quisiera tener un millón de amigos e así con ellos poder cantar, yo creo que la gastronomía te permite querer tener un millón de amigos y así con ellos poder comer. Silvio, com você. Boa, Rafael. Eu me pergunto, em termos gastronómicos, de prêmio de pessoas envolvidas, o que a gastronomía poderia nos dar efetivamente, apresentando um alcance maior. Colocando em curtas palavras, a gastronomía nos apresenta a arte do homem do campo para a arte do homem que cozinha. From farm to table, de l'homme de chão, à la table, enfim, são definições que já foram criadas em 1801. E as atividades das pessoas que glamourizam a cadeia gastronómica, elas premiam sempre o cozinheiro, como Arnaldo colocou agora, que o cozinheiro é um artista de Hollywood. E eu acho que, e você é um dos que premia, que nós esquecemos aquele senhor que também trabalha de sol a sol e dá um esforço tremendo e que está na terra. Aquele que entrega a uva para o enólogo, aquele que entrega a matéria-prima para o grande cozinheiro. e eu lhe pergunto, por que nós esquecemos as indicações geográficas? Não, realmente, o tema é que, realmente, eleger um agricultor ou um pescador é muito difícil para dar-lhe um premio. O que é o que vai permitir agora fazer isso? A nova dimensão de solidariedade, de sostenibilidade. É a dizer, as produções ecológicas de cercanía, essas van a estar no contexto dos premios ciberamericanos. Por que? Porque, efectivamente, se non hai produtos, os cocineros non poderían facer nada. Necesitan tener alimentos de calidad. Sen unha uva de calidad non se pode facer un bom vino. Por tanto, é verdade que o máis importante no mundo da gastronomía son os alimentos. Porque, entre as cousas, outras actividades generan outro tipo de satisfacciones. Pero, sobre todo, a gastronomía é que non se alimenta. A única enerxía que recibe o ser humano, a única, le viene da alimentación. Se suprimes iso, desaparecemos, nos apagamos. Por tanto, é verdade que, se ademais de darnos enerxía e alimentarnos, ademais disso, nos dá placer, nos permite estar en compañía, nos permite facer máis cosas, a gastronomía é de verdade a industria da felicidade. Os premios que vai dar a Academia Iberoamericana por primeira vez e que se van a dar por primeira vez en o mundo, porque antes se andou sempre premios a cocineros ou a restaurantes. Van ser cuatro. Uno, o premio de gastronomía saludable. A quen? Pois, a lo mejor, a un nutriólogo, a un científico, que ha conseguido ver a forma de que nos alimentemos con determinado tipo de produtos ou alimentos. Agora, hai unha cosa que está moi de moda, que son os superalimentos. Todos vienen de Iberoamérica. Uno de ellos é o de Barsil, o Açai. Os demais son o amaranto, a moringa, o nopal, todos os alimentos que vienen daqui. Pero, por outro lado, vamos a ver un pouco todo o tema da sustentabilidade. Por tanto, vamos a premiar a aquellos que facen o esforzo de mantener unha producción ecológica de cercanía que non somente sea unha garantía de futuro, sino que ademais nos permita disfrutar máis. Por tanto, tens toda a razón. Creo que hemos magnificado demasiado os cocineros. Eu estou facendo un libro que se chama Os cocineros do vino, os xenólogos. É moito máis difícil facer un bom vino que un gazpacho, pero non sale no periódico. Por tanto, vamos a procurar que os protagonistas da gastronomía sean os productores, os pescadores, os ganaderos, os bodegueros, todos os que, de unha outra forma, a industria, todos os que nos permitem comer bien, disfrutar comiendo e sermos felices. Janaína, depois a Rosa. Rafael, o mundo está caminhando para uma cozinha muito mais atual hoje, que é essa da economia criativa. Os jovens, eles estão investindo com lugares muito pequenos, com poucos investimentos e estão fazendo uma cozinha de alto nível, sem reservas, porque você não consegue fazer reserva, porque, inclusive, no Brasil, você tem um problema das pessoas não comparecerem às reservas. E é diferente dos moldes europeus, a cozinha criativa hoje no Brasil. como é que você está enxergando essa democratização da alta cozinha vindo para restaurantes menores, sem toalha na mesa, com fila na porta, com menu degustação, a preços populares, mas que não vão ser divulgadas ou faladas como três estrelas Michelin, não vão ser premiadas como três estrelas Michelin, mas vão atender a população de uma maneira que a população possa entender o que é a alta cozinha. O que você acha disso? Eu acho que o mundo atual é um mundo mediático, é um mundo digital. Por tanto, o que é o que aconteceu na Espanha? Se comia quase igual de bem antes que agora, mas a gente não o creia e, por tanto, não ia aos sitos, se quedava no hotel e ia tomar uma burguesa. O que é o que aconteceu? O que agora pensa que na Espanha se come muito bem. Na Espanha, restaurantes de cocina creativa, de esa que decimos de estrelas Michelin, pode haver cien. Há 250 mil lugares de comida, estão todos lenos. Gracias aos cien. Porque isso é o Fórmula 1, é o que eu disse antes. A forma de chamar a atenção são os cocineros estrella. Antes me dizia alguém que faz falta mais Alex Atala, por suposto, pero não é pensar que isso, digamos, é como sempre destacar uns quantos. É a forma de que logo todo o mundo vai aos demas. Porque pensará que se come muito bem em São Paulo, que a cocina brasileira é estupenda e pouco a pouco irá indo a gente aos sitos. Na Espanha, hace 20 anos, não havia nenhum turista que vinhera como motivación principal a comer. O ano passado vinieron 15 milhões. 15 milhões. Madrid ha duplicado en cinco anos creando e explicando que tem uma oferta gastronómica estupenda, temos pensado de 5 milhões de turistas a 10. Por tanto, não pensar que quando se destacam uns quantos estamos olvidando aos demas. Eu nunca estou pensando nos importantes, isso já são importantes. Estou pensando através deles conseguir que cada vez a gente que tu dices, a gente jovem, a gente que tem vocación, que tem ilusão, tenha a possibilidade de triunfar e de ter éxito. O conseguiremos, sem dúvida alguma. Eu penso que dessa forma eu fico, eu deixo a alta cozinha como uma cozinha muito pouco acessível e eu acredito que a cozinha só vai perdurar e os grandes cozinheiros só vão perdurar se a gente conseguir democratizar mesmo essa alta cozinha nesse momento. Essa é a minha opinião em relação à cozinha atual. Todos os coches han incorporado os adelantos da Fórmula 1. A cozinha se democratiza incorporando todos os elementos que se generan na alta cozinha, não te ponemos a menor dúvida. Estamos comendo muito mais saudávelmente de uma forma completamente distinta. Uma das grandes aportações de Fernandria é incorporar a tecnologia na cozinha. Com um fogo como a minha mãe pode hervir, cocer, assar e guisar. Com um horno de controle de temperatura pode fazer um fogo ou poche que te salga bem seguro. Antes rezaban un credo e umas vezes salía bem e outras mal. Agora o deixas a 63º e sempre está bem. Por tanto, tudo isso é o que tem que ter em conta. Isso é democratizar. Democratizar é que todo o importante chegue a todo o mundo. Primeiro chega os profissionais, o utilizam nos seus restaurantes. Agora, há lugares em povos espanhóis pequenos, sitos rurales que tínen copas de Ríder. Antes tínen blasos de plástico porque les compensa tenerlos, porque é rentable, porque hemos generalizado a demanda de unha gastronomía de calidad. Pero a gastronomía de calidad é un gazpacho e unha tortilla de patata, é o que máis me gusta, unhas croquetas ben feitas e unha servicio adecuado. Isso é democratizar e isso é facer posible que a xente non teña que ser Beethoven ou Mozart. Poder ser un bon pianista e con iso basta para que tenga éxito. Por tanto, eu creo que hemos creado unha estructura, unha esquema de libertad por un lado e de actividade básica do ser humano por outro que é a gastronomía que está dando lugar a que iso que tú dices se genere espontaneamente. Vai haber unha demanda de comida de calidad para estar ben de saúde e agora quero aprovechar para dicir unha cosa. Eu estou tratando por todos os medios de que a alimentación non seja unha alimentación de medicina preventiva. Non se trata de comer para non estar enfermo. Se trata de comer para estar ben. Tener enerxía, tener vitalidade, chegar ben aos 80 anos, facer ben o amor, dormir ben. Hai que comer ben para iso. E esa idea que non teña nada que ver con o placer é a que está generando unha demanda de cocina e de gastronomía algumas escolas particulares passaram a fazer isso mais recentemente com essa fashion, com isso que virou a gastronomía que é excelente. Vocês recentemente lançaram o Best Culinary Center, a primeira faculdade real de gastronomía porque antes na Espanha essa carreira, essa formação era dentro dos cursos de hotelaria com grande apoio do governo. Certo? Então, o que você acha? É fundamental o apoio do governo para que as escolas, as crianças aprendam gastronomía desde pequenas? Como é que você vê esse movimento? Eu dizei antes que para mim quizás o mais grave que está ocorrendo na humanidade é a falta de família. Por tanto, o grande problema que existe na Espanha é que os meninos de menos de 12 anos temos já um 40% obesos ou sobrepeso, um 20% com risco de diabetes. O estamos envenenando lentamente. Não tem sentido nenhum. Isso o transmitia a família. É verdade. O sistema educativo transmitia conhecimentos e a família experiências e valores. O que não faz a família o tem que fazer o sistema educativo. Nós conseguimos no março de 2014 que o Parlamento Europeu aprobara unha resolução que termina dizendo que recomenda aos governos e parlamentos dos 28 países que incorporen os conhecimentos de alimentação e a educación do gosto ao sistema educativo. E o Congresso dos Diputados na Espanha aprobou unha proposición de lei que recomenda ás 17 comunidades autónomas que incorporen os conhecimentos de alimentação e a educación dos sentidos coma, sobre todo coma, do gosto ao sistema educativo. O gosto por delante da vista e do oído. Por primeira vez na historia. E temos criado un programa que se chama PANGEI para niños de 3 a 6 anos, un programa de educación, un programa de alimentação, nutrición e gastronomía para o ensino infantil de 3 a 6 anos, depois de 6 a 9 e depois de 6. A mí, unha persoa de 40 anos que haga o que le dé a gana, como se quere beber ou drogarse. Tenemos que cuidar as nossas crías, como cualquier mamífero. Non podemos deixar que os nossos filhos de 3, de 4 e de 5 anos non estén ben alimentados. Non podemos seguir facéndolo. E, por tanto, iso é o que teña que fazer o sistema educativo, que, obviamente, teña que tener o impulso do governo, o impulso dos estados, o impulso das cidades, e, sobretudo, o impulso da sociedade. Não podemos deixar de ocuparnos do mais importante que tem o ser humano, que é a saúde, e o que mais influye na saúde é a alimentação. Ricardo. Ricardo Ardão. O senhor citou Picasso algumas vezes. O senhor realmente acha que os chefes estão no mesmo nível que um Picasso? São artistas de um mesmo nível? Eu acho que Picasso tem um mérito que é o fundador de un sistema diferente de concebir as artes plásticas que já non o ten os demais. Ele abre un caminho e, por tanto, digo o mesmo de Ferran Adriá. Non habrá outro Ferran Adriá. Inicialmente, en ese caminho da cocina creativa. Mas o que é verdade é que Ferran Adriá... Eu recuerdo a frase de John Revolution, um personagem fantástico, que me dizia que o importante dos protagonistas é aqueles que são capazes de mudar o rumo da história. Picasso mudou o rumo da história. Einstein mudou o rumo da história. Ferran Adriá mudou o rumo da história. Sim, os demais não son a ser como Ferran Adriá, mas evidentemente são artistas. Eu, Picasso já me dá igual, agora tens a Barceló ou a Botero ou a Tapies ou a 40, que son igual de bons. Por tanto, sí creo realmente que son artistas que, claro, para o mesmo modo de ver, que ocorre. Que eu compreendo que un pintor é unha coisa maravilhosa ver un quadro, pero a mí me parece moito máis importante unha persoa que é capaz de conseguir con algo que facemos como cualquier mamífero, que é comer, que, además, o convirtamos en un arte, en un hecho cultural que disfrutemos comendo, que disfrutemos con os cinco sentidos, que compartamos e que, insisto, eu creo que que faz muito mais feliz a gente a gastronomia que a pintura. Arnau. A Espanha é um fenômeno, acredito, gastronomicamente falando, é o país que mais cresceu, ele eclodiu em pouco mais de duas décadas. Existem ações claras, tanto públicas quanto privadas, que possam servir de modelo para outros países, por exemplo, como o Brasil, para que essa gastronomia se projete, para que ela realmente atinja o mundo? Absolutamente. Eu creo que o tema en España tem dois partes, aproveito para dizerlo. A liberdade na cocina non só é a liberdade do cozinheiro, é a liberdade do comensal. Ten en conta que durante 150 anos temos comido, sentados en unha mesa, dois platos e postre, e temos comido o pescado con blanco e a carne con tinto. E agora podemos comer como nos dé a gana, de pés, sentados en un taburete, de tapas, dois platos e postre, 17 platos ou 42. Por tanto, é isso, é a dizer, o valor máximo do ser humano, individual ou colectivo, é a liberdade. Somos un proxecto de liberdade. O que crea en Deus porque Deus nos faz así. Podía haber feito de outra maneira. Nos dan a liberdade incluso de pecar. O que non o crea, a evolución do ser humano ha sido creando espacios de liberdade, especialmente no mundo da comunicación. A propaganda e a publicidade non había liberdade e agora tenéis liberdade de dizer o que queráis. ocorre o mesmo que neste outro mundo. Por tanto, sí creo que o que ha hecho España fundamentalmente é quizá porque estuvimos 40 anos sem liberdade, coincide todo o que hemos feito con a Constitución, con o ano 78. É un ano en que pensamos, se hemos tenido a liberdade á política que se chama democracia, á economía que se chama economía social de mercado, á cultura. Por que só en gastronomía tenemos que acertar que tenemos que seguir manteniendo o monopolio ou o control de Francia? Vai sustituir España a Francia? Imposible. Por que sustituimos iso? Por a liberdade? Como hemos feito en outros aspectos da vida. Ese concepto que asimila o goberno español que se transmita á través dos diferentes departamentos ha dado lugar efectivamente algo tan sorprendente e dou algunos datos. En España o conjunto da actividade gastronómica é o 25% do produto interno bruto. A industria número 1 de España non é a dos coches, é a alimentaria. O segundo sector que máis exporta é a alimentación. O que genera máis turismo é a gastronomía. o que reduce máis gastos en sanidad e alimentación. Eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha cambiado radicalmente. Se puede hacer igual en Brasil. Nosotros hemos estado há 20 años. Aquí se puede hacer en dos. Janaína. Rafael, aquí o Brasil ele é um dos maiores países que produce alimento para o mundo. Então nós temos uma condição imensa de despasteurizar um pouco a nossa cozinha que é um problema que eu venho vendo desde o México para baixo a gente percebe isso drasticamente entrando nas grandes redes de supermercados a gente percebe o quanto a tradição desses países vão se deixando e a indústria vai tomando conta desses grandes supermercados e nas casas populares das pessoas. Então a comida popular ela hoje está bastante pasteurizada do México até a América Latina toda. E o Brasil faz um trabalho está fazendo um trabalho brilhante inclusive nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo que a gente está fazendo uma transformação de cozinha não pasteurizada para produtos in natura. Como que a academia a Iberoamericana enxerga essa indústria exacerbada dentro da cozinha popular? Como que vocês vão poder comunicar e ajudar os jovens chefes a orientá-los a não migrar para essas grandes empresas? Qual é o papel da Iberoamericana nesse sentido? Até porque muitas vezes eles são os grandes patrocinadores de grandes guias de grandes revistas e de grandes debates. Bueno, volvemos um pouco a ideia do Fórmula 1. É a dizer, que está fazendo nesses momentos esses grandes cocineros? A cocina de quilómetro cero, a cocina de proximidade. Os que estão recuperando esse tipo de produto que tu dices que não tem a caber, não faz falta nem pasteurizar nem industrializar se tu consigues que os tomates nascan a um quilómetro do restaurante, te os comes tal qual, não pasan por nenhum sitio. As nossas mãos se faziam em uma cocina de 500 metros, só podiam cocinar o que tinha ao redor da casa, ou tinha outra possibilidade, e com essas poucas coisas se fizeram obras maestras, como eu dixo antes, da cocina, eu creo que sempre tem que contar com que o importante é a demanda. Eu recuerdo cando na España fizemos a guía Camsa ou a guía Resol, parecida a guía Michelin, a gente da empresa me dixo, agora falarás com os cocineros, e eu dixo, eu vou falar com os comensales, se hai demanda e oferta. Se hai unha demanda de produto natural, de produto ecológico, de produto de cercanía, de produto que mantenga a seu sabor, habrá oferta, seguro. Neste momento, en España já hai un montón de xentes en os alrededores das cidades que están tenendo lugares onde tínen media hectárea de huerta porque directamente la pasan ao restaurante. Já non teñen que ir a comprar ao gran mercado algo que ha chegado nun camión frigorífico que leva dois días en cámara, non, non, já va directamente do produto á boca. É iso é o importante, é iso é o que estamos tratando de conseguir e o conseguiremos despúis disso. Con iso, non come todo o mundo, por tanto, sigamos todavía facendo posible que todo o mundo coma, porque o máis importante do mundo da gastronomía é que nadie tenha hambre e que nadie este malnutrido. Non seamos tan egoístas de pensar só en uns cuantos privilegiados. Non hai nada peor no mundo que os privilegiados. Pasemos, primeiro, a que todo o mundo coma, segundo, a que todo o mundo se nutre bien e terceiro, a que todo o mundo disfrute comendo. Pero non só que disfruten comendo uns cuantos. Vamos para outro breve intervalo. Voltamos já, já con Rafael Anson, presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia. Voltamos para o terceiro bloco da entrevista com o Rafael Anson, presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia. Como esse bloco é um pouco mais curto, já vamos para a pergunta do Silvio. Rafael, eu vou fazer uma pergunta capciosa. e para uma pessoa que, tanto quanto eu conheço, é fato inédito, foi homenageada agora pela Associação dos Cozinheiros e Doceiros da Espanha. Eu acho que é a primeira vez que alguém que não sabe cozinhar, como você, é homenageado por grandes cozinheiros que estavam lá lhe homenageando mesmo. a minha pergunta é a seguinte, você tem em França para os restaurantes, especificamente para os restaurantes, o Guia Michelin, em primeiro lugar, me parece, como renome mundial, dando uma, duas, três estrelas. Nós temos agora a revista Restaurant, que elege os 50 melhores do mundo e agora os 50 melhores ibero-americanos. eu vou fazer um parênteses aqui, porque não sou eu quem diz, mas os jornalistas espanhóis dizem que você é o rei sol da gastronomia espanhola. Eu me pergunto se, não seria do mundo, porque a restaurant segue muito os seus conselhos, e agora é que vem a pergunta capciosa, por que eleger o melhor? O Oscar antes dizia the winner is, e hoje diz the Oscar goes to, mudando, portanto, o conceito. Eu não sou, com a minha idade, ingênuo de achar que somos iguais. Há uma desigualdade patente nesta raça humana, mas daí, a etnocentricamente eleger o melhor, em detrimento de todos os outros, me parece algo que capciosamente eu encaminho fosse. Eu creio que isso está desaparecendo. Realmente, o mundo atual, em todas as coisas, por que agora todo o mundo quer saber e quer disfrutar com a gastronomia, a referência só das estrelas não é suficiente. Isso está bem para os privilegiados que podíamos comer bem, era uma referência de lugares aos que podíamos ir uns quantos, não pode ir casi nadie. Por tanto, o que é o importante agora? Dar a gente informação sobre o motivo por que realmente busca o restaurante. Há gente que quer restaurantes que tenham glamour, divertidos, de gente guapa, que sean bonitos, há gente que o que quer é salugar con niños pequenos, é a dizer, muchísima gente que quer comer de tapas e, por tanto, quer comer simplemente en materia prima, não sei. Eu creo que realmente o que temos que conseguir é que a informação se democratice, completamente de acordo, e, por tanto, que a gente sepa onde pode ir aos lugares que lhe van a dar felicidade, onde vai estar contento, onde vai disfrutar, que não son só os que estão vivendo o que te ponen no plato. Por tanto, sí creo que tens toda a razón, creo que temos que procurar acabar con isto das calificações, o melhor do mundo. Bueno, e quem vai ao melhor do mundo? Pois, dois mil pessoas. Vamos a procurar que a gente sepa onde pode ir por razones económicas e onde vai a disfrutar máis. E vamos a procurar que a gente que dá de comer, como he visto hoxe, un menú por 59 reales, poda comer moi ben. Ou sepa que nese sitio se come mellor que noutro de 59 reales. Por tanto, non nos limitemos a dar unha información dos grandes, dos mellores, dos que ten estrelas, sino que vamos a procurar que a gente sepa o que pode comer, onde pode comer e como pode disfrutar máis. E claro. Eu não estou de acordo. O senhor disse recentemente que faz cerca de 600 refeições fora do lar. Mas os guias, o guia Michelin e o restaurante que o Silvio citou, eles são confiáveis, funcionam pelo menos como um bom guia para quem quer comer bem? Eu creio que Michelin digamos, a hecho posible que os restaurantes les compensaran o esforzo de dar de comer bem. Porque senón, non tivían tenido o éxito que tivían. Por tanto, hai que tener unha gratitud imensa a França e a guia Michelin. Que ocorre agora? Que con o sistema de inspectores que tene, é moi difícil que poda estar ao tanto de todo o que está generando a liberdade. É que en Madrid hai dois ou tres restaurantes cada día e moi bonos. Non poden ir, non ten tempo. Por tanto, a primeira cuestión é unha guia limitada a determinados lugares que son os que pode conocer. E, en segundo lugar, antes, calificar un restaurante que facía ben cocina francesa era relativamente sencillo. En estes momentos, me passa a mi, nos passa a todos. Cando vais a un lugar, por exemplo, a Poniente, o cocinador do mar, que cocina con Platon, tu pensas, isto estará bueno ou malo? Non o podes comparar con nada. É unha coisa absolutamente diferente. E, entón, bueno, insisto, te sorprende e te emociona, pero, a lo mejor, non te gusta, que non ten nada que ver. Eu conozco moita xente que estaba no Bulli e que ponía cara de que non le gustaba nada daquello que le estaban dando, pero, en cambio, le compensaba ir a ese sitio por o valor que tenía. Eu creo que Michelin deve continuar existindo, é moi bono que exista, é moi bono en lugares onde non había antes guía Michelin que la haya, é unha certo, pero creo, como decía antes, que temos que procurar encontrar un sistema de información que permita dar a conocer todo o que dice Yanaina, é decir, que a gente sepa que todo aquello que vale a pena le compensa hacerlo, que o esforzo de hacer algo bien hecho é rentable en prestigio y económicamente hablando, y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos, eso es lo que pretende la Academia Iberoamericana, que realmente no dependamos de la guía Michelin, no dependamos de 50 veces, sino que seamos capaces de que todos nos caigan un esfuerzo de producción, de transformación, de comercio, de restauración, todos nos caigan algo que valga la pena y eso es lo que no sepa, arda algo. Embora se conteste siempre, las elecciones son necesarias y el reconocimiento de un establecimiento es siempre muy bueno. Es un trabajo para un guía que hace exactamente eso. ¿Cómo se ve ese deseo de las personas que son premiadas en se superar? Porque cuando se es premiado se tiene que estar mejor en el año siguiente y si no se es premiado se tiene que intentar conquistar ese premio después. ¿Cómo es esa relación con los cozinheiros? Depende mucho del sistema de selección. Es decir, el sistema de Michelin son unos inspectores que van y opinan y eso es lo que depende del inspector, por lo tanto, de alguna manera. Que también es complicado porque para calificar un lugar no lo puedes calificar por ir a comer una vez. Ese día a lo mejor no ha salido demasiado bien o ha salido al revés y por lo tanto hay que ir varias veces. El sistema de Filtivez son mil personas en todo el mundo que votamos siete restaurantes, cuatro de tu zona y tres de fuera. Bueno, te acercas bastante a una realidad un poco más válida. El sistema nuestro en España es que las comunidades autónomas dan su opinión y eso va pasando por diferentes filtros. Acaban opinando también muchas personas. En cualquier caso, yo insisto en lo mismo y eso es lo que permite Internet. Nosotros hemos creado un espacio que se llama Gastrobarca España, gastrobarca España, punto es, en el cual tú puedes encontrar los restaurantes por el tipo de cocina, por el nivel de, por lo que cuestan, por el precio, que es fundamental, por el glamour que tengan, por el concepto de la forma de comer, que sea de tapas, que sea con barra, sin barra, toda esa información en una guía no se puede dar, en Internet se puede poner. Por lo tanto, creo que habrá que seguir como es natural con las selecciones anteriores, con el tipo de selección anterior, pero ahora lo importante es una información que lo que haga es decirle a la gente lo que vale la pena, lo que está bien, sin necesidad de decir que este sitio es mejor que el otro, que este tiene tres estrellas y este uno. No, mire este, es un sitio que vale la pena, que el que lo está haciendo ha hecho un esfuerzo y vuelvo a lo que dice Anaína, ha hecho un esfuerzo enorme pero hacer algo especial y que vale la pena ir y verlo y por la relación calidad-precio, por la originalidad que tiene, por la singularidad, pues es tan importante como un tres estrellas. A lo mejor disfrutas más en ese sitio que no tiene estrellas que en uno con tres estrellas que mucho más embarado y a veces mucho más aburrido. Y en ese sitio se va a pasarlo bien. Anaína y después Arroz. Rafael, vamos dejar las estrellas en el cielo y vamos para la realidad de la tierra, ¿no? La realidad hoy es que los grandes cocinheiros y los jóvenes tienen una esperanza de ser un día el ferradriar. Y yo falo mucho conversando en palestras y mi marido también dice esto, que él es un género, realmente, y los cocinheiros españoles, yo soy súper fán de todos ellos, inclusive mi marido trabajó con Juan Roca y abrió a Casa del Porco súper democratizado con alta cocina, pero está en la hora, ¿o usted no hace que está en la hora de los cocinheiros dejarem un legado de olhar a comida popular y mejorar la comida popular de sus países, lo que el pueblo realmente come y elevar el nivel de la gastronomía dentro de sus países? ¿cómo es que se hace eso, Gerena? ¿cómo es que se hace la salsicha, haciendo su presunto, haciendo, volando a origen del açougue, de cortar su carne, de hacer su molho de tomate en tres minutos, de comer fuera de la cajita y pasar ese legado, hacer un sanduíche muy bien hecho, sin conservante, sin almacenamiento, sin estudar esa comida popular brasileña para elevar el nivel, ¿qué que se hace de esto? Uno de los temas que vamos a plantear en la capital iberoamericana de la cultura gastronómica de Sao Paulo son los primeros Juegos Olímpicos gastronómicos, donde va a haber una serie de especialidades, como puede haber en gimnasia o en natación sincronizada, donde cada país va a poder elegir a sus atletas, a sus participantes, como en unos Juegos Olímpicos, y por supuesto dentro de lo que van a tener que competir lo primero de todo es en cocina tradicional, la cocina tradicional va a venir grandes cocineros que lo que van a tener que hacer es fijoada, van a tener que hacer gazpacho, van a tener que hacer cocina, porque el premio se lo vamos a dar al que interprete y haga mejor las recetas tradicionales y los productos tradicionales, va a haber cocina creativa por supuesto, pero va a haber cocina tradicional y dentro de la cocina tradicional va a haber especialidades de cocina del pescado, que es diferente completamente, o de la cocina de los vegetales, que es la que hay que recuperar. Dentro de la repostería, de la pétisería, va a haber tradicional, van a tener que hacer crema catalana, natillas o flanes, van a tener que hacer cocina creativa, siempre hay que hacer las dos cosas, porque lo creativo es lo que tira de lo demás, mediáticamente sobre todo. Y yo quiero hacer un premio de postres de frutas, hemos perdido quizá el producto más sabroso que existe en la humanidad, que son las frutas. Y en ningún restaurante hacen un plato con frutas, porque tienen que hacer un postre con chocolate o con cremas y dobles cremas. Por lo tanto, los cocineros españoles participan permanentemente en eso que tú estás contando. Ahora hemos hecho un libro que se llama Dulce. Han tenido que hacer postres creativos, pero han tenido que hacer postres de toda la vida hechos por ellos, utilizando la nueva tecnología que te permite hacer algo para mí tan importante como que antes un ama de casa para preparar la cena tardaba dos o tres horas, ahora la puede hacer en diez minutos. Por lo tanto, aunque trabaje y llegue a casa a las siete de la tarde, todavía puede dar de cocinar a sus hijos, poder comer a sus hijos. Y tiene una tecnología adecuada. Temos dos minutos, Janain, tenemos dos minutos para la última pregunta y volvemos a la suerte. Rafael, la formación es esencial para un chef, es importante. La educación es esencial para el cocinero y sobre todo para el comensal. Insisto en lo mismo, sino que crea la oferta de la demanda. Ahora, cada vez hay más una demanda de comida saludable, como es lógico. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, hay un premio dentro de 50 Bs que es el cocinero saludable que el primero ganó en Ecuacha. Por lo tanto, ¿por qué ahora los cocineros intentan hacer una comida que no tenga un exceso de calorías o de grasas? Porque la gente pide eso. La gente no quiere un restaurante y por bien que coma hacer mal la digestión, dormir mal y engordar o tener un problema cardiovascular. Queremos demanda y para crear también hay que educar a la gente, empezando por los niños. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo. La educación es fundamental en todo, pero muy especialmente en algo de lo que depende la posibilidad de permanencia y de evolución del ser humano, que es lo que come. vamos para otro breve intervalo e voltamos ya ya para o cuarto y último bloco de entrevista con Rafael Anson, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Voltamos para o quarto e último bloco do Roda Viva com Rafael Anson, presidente da Academia Iberoamericana de Gastronomía. Rafael, numa entrevista recente você mencionó este dado que fue citado por Ricardo de 700 refeições que usted tiene en un año 600 son en restaurantes. La mayoría a trabajo. Ahí usted usa una expresión que es esta que quiero que usted explique. usted dice para mí es desgracia casi todos los días yo como fuera de casa. ¿Mas no es bueno comer en estos restaurantes? La verdad es que a mí me encanta comer bien y depende mucho de con quién. Siempre digo que siempre que como con Inmaculada y mi mujer esté donde esté me da igual como bien porque estoy con ella. o con mis hijos o con mis amigos. Pero realmente el comer en restaurantes me parece estupendo pero me encanta también comer en casa. ¿Por qué? Porque en casa como lo que yo quiero. Cuando yo hago un restaurante tengo que probar todos los platos de la carta prácticamente. Y hago una cosa que mi mujer al principio me criticaba mucho que es que me dejo mucho. Si yo me comiera todo lo que me ponen delante sería una bola. ¿Qué es lo que hago? Lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Comer de todo poco. Es la única norma dietética. es lo más saludable y lo más placentero. Las dos cosas. Comer de todo poco. Y hay una frase de Julián Marías con la que yo tuve la suerte de trabajar 30 años que le dije que hicieron una definición de gourmet y me dijo ya lo he encontrado. Buen gourmet es el que come poco y bueno. Y de lo bueno mucho. Perfeito. Vamos a la última rodada. Janaína. Rafael, el Brasil es muy grande. Entonces, él tiene varios platos típicos de norte a sul. Você tiene otros países como Perú y Colómbia que tienen algunos platos específicos que fueron para el mundo y ganaron el mundo. En nuestro caso, eso dificulta porque tenemos un guarda ropa para mostrar. Nosotros realmente tenemos mucha cosa para mostrar allá afuera, en Europa y en el mundo todo. ¿Cómo ves que el Brasil puede mostrar este guarda ropa tan amplo, de tantas riquezas? ¿Y cuál es el legado que crees que el Brasil puede dejar para la España? ¿Qué podemos contribuir para con los españoles? La España no tiene ningún plato típico que tenga afuera de España porque los platos tradicionales no son de restaurante. Tener una paella y una tortilla de patata es muy complicado. ¿Qué es lo que hemos nosotros puesto de moda en el mundo las tapas? La forma de comer. Eso es lo legal de España, la forma de comer. Quizás lo que más contribuye a la felicidad de la gente, la forma de comer, más que lo que le ponen en el plato, la forma de comer. ¿Qué es para mí lo fundamental de Brasil? Que aportara al mundo la cocina vegetal. La cocina que solamente queda aquí porque para poder hacer una comida vegetal tienes que tener el producto y Brasil tiene algo único que es todos los diferentes lugares donde se mantiene todavía la producción silvestre, auténtica, que además es la más saludable. Poco a poco se está descubriendo, cosa que me hace gracia, que muchos componentes vegetales tienen propiedades curativas. faltaría más. ¿De qué se curaba la gente en Iberoamérica antes de que se geren la civilización? De lo que comían como cualquier animal. Vas eligiendo aquello que te sienta bien y que te permite cultivar muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que Brasil tendría que decirle al mundo y trasladarlo a través de sus jefes de cocina y de sus cocineros platos relacionados con ese mundo vegetal que tiene que ser un poco el mundo del futuro. Hay relatos que a banha de porco hace bien para la salud también, profesor. Silvio, con usted. Rafael, hoy se yo quería hablar para la señora que yo no reconozco una gastronomía nacional. Para mí, la gastronomía es local, regional, típica. Típica por la región. tenía que presentar un guarda-roupa. Un guarda-roupa. una gastronomía de gabbana que yo quería todos los otros. Hoy, Rafael, al menos mis hijos me dicen que el objetivo de ellos y mis nenas y mi genro y mis nietos entonces van, talvez, além disto, me dicen que el objetivo real de la vida de ellos es ser feliz. Para poder. O que eles desejam é apenas e tão somente a felicidade nessa passagem por esse planeta. Nós somos primatas, e não acredito que os primatas deem exatamente um grande exemplo de felicidade, porque eles precisam aproximadamente, Arnaldo, 10 horas por dia para comer e digerir, mais ou menos 8 horas para procurar o alimento. Quando surgiu o fogo... Silvio, temos 10 minutos. Eu sou tântrico, eu vou tentar ir ao ponto, eu não consigo ser rápido. Quando surgiu o fogo, o homem finalmente pôde digerir a comida com mais rapidez, e o fogo atraindo as pessoas fez com que elas apresentassem os seus sonhos. E daí surgiu a linguagem e tantas outras coisas. A gastronomia nos faz felizes? Eu acho que é a indústria da felicidade, é a que nos faz mais felizes, isso sem dúvida alguma. Já o dizia Epicuro, o ser humano é o que busca na terra da felicidade. Ele diz que dá mais o espírito que o material, mas, evidentemente, também defende muito a comida e o mundo epicúreo. Eu acho que o que temos que pensar é que a gastronomia é um soporte para tudo o resto. É que é muito difícil que te goste a novela de Beethoven se tens dolor de cabeça por culpa de que has feito mala digestão. Por tanto, não se trata somente de um tema isolado, é um soporte para tudo, como o é respirar. O que é que é respirar não é sobre isso cultural e, por tanto, não lhe damos valor. Sem respirar podemos estar dois minutos, sem beber dois dias, sem comer oito dias. E, por tanto, isso é o importante, esse soporte que te permite tudo o demais, como ocorre com o turismo e com tantas outras actividades. Por tanto, é verdade, se queres ser feliz na vida, o mais importante é a saúde. Vou repetir, e o mais importante da saúde é a alimentação. Dêmos-lhe o valor que tem, e, por tanto, dediquemos-lhe tempo a aprender, criamos demanda de qualidade e procuramos realmente que as futuras generações estén bem alimentadas. Coman saudáveis, disfrutem comendo e coman em companhia. Rafael, você disse que as melhores cozinheiras do mundo foram e sempre serão nossas mães. Eu concordo, minha mãe é a melhor cozinheira do mundo e meus filhos acham que eu sou a melhor cozinheira do mundo, então adoro. Mas, no caso, uma vez conversando com o Ferran, eu falei, nossa, é incrível, vocês, dois irmãos tão talentosos, sua mãe deve ter sido uma excelente cozinheira. Ele falou, não, ela não cozinhava nada, por isso que nós somos, acho que nós dois somos os dois cozinheiros. Então, você acha que a necessidade faz o astro? Como você descreve isso? Porque meus filhos não cozinham nada, tá? Nenhum dos três. Eu acho que estas coisas, tampouco os filhos de Beethoven tinham que ser compositoris de música. Eu acho que as nossas mães o que faziam era darnos bem de comer, não ensinarnos a cocinar. A as filhas, um pouco mais e, sobre todo, pasteles, mas pouco mais. Por tanto, o que eu quero é que os genios... Se Ferran se hubiera dedicado... Ele queria haver sido arquiteto, não pudo porque não tinham dinheiro nem puderam dar essa educação. Houveia ser um genio. Houveia ser um genio o que eu havia feito. Por tanto, isso é um tema um pouco aparte, não? Mas é verdade que, nesses momentos, que é o que está ocorrendo? Que filhos de famílias muito importantes, muito ricas, filhos dos alcaldes de Madrid, de grandes... Não lhes importa nada que seu filho seja cocinero. Se a mim, meu filho, há 20 anos, me diz que quer ser cocinero, eu mato. Eu digo que sou um imbécil. Por tanto, e agora não. Agora, se o cocinero está muito... O que está generando isso? Pois que cada vez haia melhores cocineros, como é natural. Porque muita gente se dedica a isso. Isso é o que temos generado com a demanda. A demanda gera a oferta. E, por tanto, eu sigo dizendo que as nossas mãos e as mãos têm muito mais mérito. Porque com uns produtos elementais fizeram uns platos maravilhosos. Uma das coisas que estamos fazendo agora é pedir a esses grandes cocineros que cocinem com pescaus de agricultura, com pescaus congelados. Ah, não. Eu só rodaba de 7 kg. Assim cualquiera. Com um rodabalhito de pizza de fábrica e faz um prato com este outro. Claro. É o que tem que fazer. Temos 4 minutos para completar a roda. Rapidinho, fazer uma pergunta fácil, então. Para o turista brasileiro que escolhe a Espanha como destino, tirando os chefes tradicionais, quais são os novos restaurantes e chefes que é obrigatório conhecer? De Brasil ou de Espanha. De Espanha? Bem, a Espanha, sobre todo, tem que conhecer um pouco as tendências. Há uma que é a Ángel León, a da Poniente, que é a cocina do mar. vegetais do mar, com a caza de embutidos. Isso é uma coisa absolutamente insólita e única. A cocina teatralizada, que é o Diverso e o David Muñoz, que entras em um lugar onde representam uma obra de teatro, com actores e com um guión e com um texto, como se fosse uma obra de teatro. Eu diria que a alta cocina saludable, que pode ser Andoni Luisa Duriz, com Mugaritz ou en Ecoacha, com Azurmendi. A cocina tradicional, a parrilla, que é o sexto restaurante do mundo, Echevarrí, como com uma parrilla cambiada, com uns chismes que lhe permite cambiar de altura, para fazer umas engulas, tem que utilizar manada de castaño, se não está boa. Isso é o que a mí me parece interessantíssimo neste momento. ver como a gente já não se limita só a evolucionar o que te põe no plato, se não a tudo o que rodea a cultura gastronômica. Ardaldo, você fecha a roda. Que prazer fechar essa roda. Eu queria saber o seguinte, a Espanha, que é um país com essa cultura gastronômica tão rica, gerou um gênio chamado Ferrandriá, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui até nesse programa, a convite do Augusto. Eu queria saber o seguinte, existe uma cozinha doméstica e uma cozinha de restaurante. O Ferrand e outros cozinheiros, você citou o Adonio, a Andúria, agora, essas técnicas de restaurante, elas migraram de alguma forma para a cozinha doméstica? A cozinha doméstica espanhola incorporou essa coisa mais sofisticada? Não. Os colores incorporados são os 250 mil lugares de cozinamento de restaurantes. Por que não incorporaram? Porque é que não há família, é que como não cozinam, não é que não incorporam isso, é que não incorporam nada. Compram, chamam, pedem uma pizza por telefone, cogen uma hamburguesa ou comem um donut. E, aparte de que isso não seja muito saudável, é que não está muito bom. Mas é verdade que temos que recuperar que exista família. É uma das grandes tareas das sociedades occidentais. A célula básica da sociedade occidental é a família. Sem isso, não só é um problema gastronómico, é um problema político, é um problema de falta de transmissão de valores, é um problema de patriotismo, é um problema de que os nossos filhos cheguem a uma edade de 15, 20 anos sem valores, sem experiências. Temos que conservar isso, temos que recuperá-lo. O que eu quero é que a tecnologia pode permitir recuperá-lo. Porque é verdade que se chegas a casa às 8, não podes começar a cocinar a antiga. Mas sim, com a nova tecnologia, em 10 minutos, preparar algo muito melhor e em menos tempo que o que tarda en chegar a pizza por telefone. O que eu incido completamente. A tecnologia abre a vía. Em todo. Sim, sim, claro. É evidente. A tecnologia, sobretudo na internet, acaba com o espaço e o tempo. Podes falar em tempo real com quem queres. Tudo isso é o que te permite a tecnologia. No mundo gastronómico também. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quisiera fazer um brindis. Pois não. Doi tempo? Sim, claro. Que quero dedicaros. Quero dizer, primeiro de tudo, que para mim é um honro e um orgulho estar aqui. Este programa é conhecido no mundo entero. Provavelmente o programa cultural melhor do que se faz em qualquer televisão, não somente no Brasil. E o formato, a direção e a gente que participa. Por tanto, para mim é um orgulho, primeiro por mim, mas também por a gastronomia que estamos aqui. Já sei que estive o Ferran, como é natural, e digo o mesmo. E o brindis diz, porque agora quero fazer uma referência ao vinho e às bebidas, na parte líquida da comida, é a mitad do que comemos. Se não eliges bem a parte líquida, não comes bem. E que diz, beber é toda medida, alegrar o coração e, sem perder a razão, dar-lhe razão à vida. Programas como este e as pessoas como as que estão no Brasil, alegrem o coração e são uma razão mais para viver. E temos que conseguir trasladar essa felicidade a um mundo novo e melhor, mas, sobretudo, que seja melhor para todos. muito obrigado. Muito obrigado. Infelizmente mesmo, conversar com você por 90 minutos e mais que uma entrevista, foi uma sequência brilhante de lições de gastronomia e, principalmente, uma aula de vida. Obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Música Música Música